Ei! 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 Onde? Pega novinha! Onde? Pega novinha! Onde? Pega novinha! Pega novinha! Mas quando solta o tamborzão, a novinha já perde a linha Vem dançando e quebrando, como onde pega a novinha Vem pegar, pega a novinha, vem chegando devagar assim ó É pra você se remexer, é pra você se requebrar Vem novinha safadinha, só não pode vacilar Vai descendo devagar, vai requebrando até o chão E vem que vem naquele fim, e DJ solta o tamborzão assim ó E vem, vem que vem que vem que canta Vem que vem que vem que canta Vem que vem que vem que canta As novinha vai se dando Vem que vem que vem que canta Vem que vem que canta Vem que vem assim ó Vai quebrando, vai quebrando Remexendo, rebolando Vai quebrando, vai quebrando Remexendo e rebolando Vai quebrando, vai quebrando Remexendo e rebolando assim E desce, e desce, e desce até o chão